Olá, seja bem-vindo ao Astrospace, o seu canal de astrofotografia. Meu nome é Alberto Lambarros e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito pedido por vocês que é como fotografar em regiões com bastante poluição luminosa. Antes de mais nada, esse episódio faz parte do projeto 7 dias de fotografia do canal FPI, Fotografia para Iniciantes. O intuito desse projeto é te ajudar a se encontrar na fotografia. Como vocês sabem, existem diversas áreas ali, vertentes na fotografia. Com isso em mente, o Giovanni, criador do canal FPI, reuniu sete fotógrafos de diferentes áreas para compartilhar o conhecimento sobre a sua área. E aqui estou eu, como sempre, compartilhando com vocês tudo o que eu conheço sobre a maravilhosa arte que é a astrofotografia. Eu recomendo fortemente que vocês assistam os vídeos da playlist 7 dias de fotografia e que acompanhem os canais, afinal o conhecimento abre portas. Os links dos canais e da playlist não estão aqui na nossa descrição. E claro, não vai deixar de se inscrever aqui no Astrospace para que a gente sempre possa gerar conteúdo novo, beleza? Vinheta! Bom, como já foi dito, esse tema é muito perguntado por vocês e não é à toa. Como que eu posso fazer uma astrofotografia daqui da minha casa, do meio da cidade? Eu já ouvi muita gente falando aí que a astrofotografia na cidade é uma prática impossível. Será mesmo uma prática impossível? A resposta é que depende. Diversos fatores aí acabam afetando a nossa visualização do céu noturno. Quem dirá? Fotografar então, não é mesmo? O grande vilão que nós temos aí ao tentar fazer as fotografias na cidade é a poluição luminosa. De maneira simplificada, a poluição luminosa é um tipo de poluição causada pelo excesso da luz artificial. E normalmente, os maiores ofensores são lâmpadas de vapor de sódio mal direcionadas, além de outros tipos de iluminação. Mas especificamente essas lâmpadas de vapor de sódio, elas têm como característica uma luz bem alaranjada, muito comum aí na iluminação de ruas, rodovias, de avenidas, você provavelmente conhece uma dessas aí na sua rua, né? Esse tipo de lâmpada, ela gera um vazamento de luz pelos lados e sobe pro céu. Então, adivinha só onde essa luz vai parar, meus queridos? Nas nuvens, que ficam ali iluminadíssimas à noite. Nas partículas de gás de atmosfera e no fundo do sensor da sua câmera. Exatamente. Tudo que a gente não quer. E segundo estudos, estima-se que 30% dos gastos do governo aí e de empresas particulares com iluminação externa é desperdiçado iluminando o céu ao invés do que deveria iluminar. Foda! Bom, agora que a gente já sabe um pouquinho aí sobre poluição luminosa e sobre essas coisas absurdas, pra que você consiga aí fotografar o céu da cidade, é importante que você saiba o quão forte é o nível da poluição luminosa no lugar onde você se encontra. Eu te apresento... A POROROCA! Mentira! A escala de Bortle. Basicamente, essa escala que vai ali de 1 até 9, ajuda a saber aí quão interferida a visibilidade dos corpos celestes a partir do local ali onde você se encontra. Isso significa que quanto maior a sua classificação na escala de Bortle, menor vai ser a visibilidade dos astros. Pra você se identificar aí, eu recomendo dois sites onde você vai conseguir avaliar o nível de poluição luminosa da sua região aí. Um é o DarkSiteFinder.com e o outro é o LightPollutionMap.info. Vai estar o link na descrição aqui. Mas basicamente os dois contam com pesquisa de endereço, visualização via satélite, a escala de Bortle também, mostrando como que está a situação no lugar que você se encontra. Então é bem completa. São bem completas essas duas ferramentas. Beleza? Bom, agora que eu tenho esse panorama. Vamos ao que interessa. Como reduzir o efeito da poluição luminosa nas suas fotos? Vamos às dicas. Lembrando que essas dicas são básicas pra que você consiga aí colocar em prática. Beleza? Não existe milagre. Não se esqueça disso. Vamos lá pra primeira dica. Evite enquadrar o nível do horizonte. Quando fotografamos o céu em lugares de grande poluição luminosa, uma aura grande, assim, alaranjada, é criada conforme o tempo de exposição e o ângulo de enquadramento também. Diminuindo aí conforme se distancia do horizonte. Então quanto mais alto ali, menor a interferência que você tem, né? E essa luz alaranjada, ela acaba inevitavelmente afetando a visibilidade do céu no nível do horizonte. Então você não consegue ver as estrelas que tem ali embaixo. E ela impede a chegada da luz de corpos celestes até os nossos sensores e os nossos olhos. Você não enxerga mesmo estrelas no nível do horizonte, né? Então diante disso, quanto mais alto for o enquadramento, menor vai ser a interferência. Então se você mirar pra cima aqui, por exemplo, nessa foto que eu fiz com 85mm, apontando para o Zenit, que é a vertical aqui, o teto da nossa cabeça, o ponto mais alto, né? Em cima da nossa cabeça, melhor vai ser o resultado diante dessas condições. Então evite enquadrar o solo se você tá em um lugar desses aí com bastante interferência. Beleza? Prefira enquadrar Zenit ou próximo disso. Não fotografe diretamente grandes fontes de luz artificial. Quando falamos de longa exposição, qualquer pequena fonte de luz cresce exponencialmente, proporcional ao tempo de exposição. Isso significa que uma luzinha pequena aqui pode virar um super Hadouken. Por esse motivo, não enquadram a luz de um poste, por exemplo. Porque essa luz, ela naturalmente já é muito forte ao olho nu. Imagina só numa exposição do seu sensor, né? Basicamente explode tudo e você vai ter uma perda. Evite noites de lua, pelo mesmo motivo anterior. Além da lua ofuscar nossa visão também, a gente já não vai ver tantas estrelas. Ela vai criar um meteoro assassino aqui no céu onde você não vai conseguir ver nada. Igual o poste. Dá uma olhadinha nessas fotos aí dos inscritos aqui do canal. Evite noites nubladas. Por razões óbvias, afinal, você vai ver parcialmente ou absolutamente nada do seu céu estrelado. E pra que você possa se planejar e entender quando não terá uma noite nublada, eu recomendo o aplicativo Clear Outside, que tem pra Android e iOS. Ele mostra pra você onde tá ISS, neblina, lua, nuvem. Isso vai te ajudar bastante. Planeja sua foto conforme a fonte de poluição luminosa. Se você quer fotografar a constelação de Orion e sabe que na reta do horizonte tem o holofote de um estádio de futebol, vai pra um lugar onde esse holofote não vai estar em foco. Porque quanto menos fonte de luz artificial você estiver enquadrando, melhor vai ser o resultado da sua foto. Então fuja disso. Vai pra outro lugar. Procura não enquadrar aquilo ali. Ou enquadrar em outro momento, igual nas dicas anteriores. Evite os modos automáticos da sua câmera. Esses modos, eles tendem a gerar uma configuração neutra, o que quase 100% das vezes acaba gerando muito ruído. Portanto, explorar o modo manual desse equipamento é essencial pra você observar o melhor conteúdo aí das suas fotografias. Use uma ISO mais baixa e exposições mais longas ao invés de condições opostas, tá? Eu recomendo fortemente o uso de uma ISO mais baixa, porque alinhado isso às dicas anteriores, você naturalmente já vai captar um resultado bem melhor. Quando usamos ISOs maiores, a gente acaba perdendo o Dynamic Range, ou o alcance dinâmico, né? Que é a nuance entre os claros e os escuros da sua foto. A exposição mais longa, ela ainda vai complementar ali, trazendo mais informações dos astros e diminuindo essa discrepância e a possibilidade de ter ruído, né? Por ter uma menor perda desse Dynamic Range, você não vai ter um incidente de ruído tão notável aí nesse degradê da luz da cidade até o céu noturno. Geralmente ali é onde você tem muito ruído, né? Só abrir um pequeno parênteses nesse ponto. Existem técnicas que utilizam aí uma ISO bem alta em local de intensa poluição luminosa, trazendo resultados, ó, filé muito bons, que é o caso da ETTR, Exposed to the Right. Mas esse tema aí merece um vídeo aí, um episódio especial só pra ele, que ainda a gente vai fazer. Use a maior abertura da sua lente. Quanto mais luz você conseguir obter dos corpos celestes, melhor vai ser pra sua foto. Portanto, usar uma abertura grande aí, somada às dicas anteriores, já vai te trazer um resultado ainda melhor. Não existe fórmula pronta. Cada lugar e condições ali tem suas particularidades e você vai ter que acabar testando ali e ver quais condições dessas são as melhores pra te atender, né? Então planeje-se, se arrisca, tira um monte de foto, muda a configuração. E se não der certo, meu, saia de casa, saia da sua zona de conforto. Vai pra algum lugar mais distante das luzes da cidade, pra contemplar ali o céu noturno, pra fazer uma observação. Ainda faça umas fotinhas ali legais. É muito bom explorar coisas diferentes. O Pedro Loz, do canal Ciência Todo Dia, abraço, Pedrão, ele disse a seguinte frase emblemática. É triste pensar que a maior parte dos humanos vivos hoje não vão poder apreciar a infinitude de estrelas no céu noturno ou até mesmo os braços da nossa própria galáxia, iluminados unicamente pela luz do universo. Triste, né? E profundo essa reflexão, não é mesmo? Mas e aí, você vai querer ser um desses seres humanos? Não? Então sai de casa, mano. Vai lá fotografar, velho. Porque é isso que vai mudar tudo isso. Bom, acho que o vídeo acabou ficando um pouco extensa, mas eu acredito que com esses pontos você vai conseguir sim fazer essa fotografia, mesmo diante de situações com poluição luminosa. Até porque eu faço bastante fotos aqui de casa e moro no meio da cidade de Guarulhos. Então, meu, a questão é você se arriscar e explorar. Olá, isso não estava programado. Esse pedaço do vídeo eu fiquei pensando bastante se eu incluiria ou não e eu achei pertinente incluir que é fazer algumas fotos na prática e mostrar para vocês como que fica, tá? Hoje o céu está bem nublado aqui fora e eu peguei uma T3i emprestada que é uma câmera crop e coloquei uma 50mm 1.4 e eu vou trabalhar com esse equipamento aqui só para mostrar para vocês que dá sim para a gente fazer as fotografias da janela da nossa casa, do corredor da nossa casa. Tem nuvens, tem um pouquinho de estrelas e é isso que eu quero mostrar para vocês como explorar isso em cima das técnicas que a gente já usou. Beleza? Espero que vocês gostem. Pessoal, eu montei um setup aqui para a gente fotografar, para ser meu corredor. E aqui tem o céu. Ali na frente tem a rua que tem algumas luzes daquelas lâmpadas de vapor de sódio que são bem ruins, tá? Bom, basicamente a câmera está aqui apontada já para a constelação de escorpião e a configuração é 6 segundos de exposição, abertura 3.5 e a ISO 200. A câmera não faz foco de perto porque eu estou com 85mm aqui. Mas basicamente eu vou tirar a foto e a foto, o resultado é essa que vai aparecer na tela aí para vocês. e a foto, o resultado é isso. Eu espero ter plantado a sementinha na cabeça de vocês e fomentado aí a vontade de explorar as possibilidades, tá? Se o episódio de hoje agregou em algum conhecimento novo na sua vida ou se você simplesmente curtiu o vídeo, não deixe de dar o seu like e se inscrever aqui no Astrospace para não perder nenhuma das novidades que estão por vir, beleza? Confira também os outros vídeos aí do projeto 7 dias de fotografia. É isso aí, galera. Um grande abraço astronômico e valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto